Fala meus amores, olha aqui, sulfato de alumínio, olha só, uma molécula diferente onde você vai ser solicitado, solicitada a calcular a massa molecular Como é que a gente faz isso? Novamente, vou te mostrar aqui duas maneiras de fazer essa pontinha, certo? Vamos fazer aqui devagarinho para você entender Quando eu olho para dentro do parênteses, eu tenho que levar em consideração o número que está do lado de fora É como se fosse uma continha em matemática Então aqui eu tenho 4 oxigênios, só que eu tenho 3 aqui multiplicando Ele multiplica esse cara aqui e multiplica esse cara aqui, pronto, acabou-se Então ao invés de dizer que eu tenho 4 oxigênios, você vai ter quanto? 3 vezes 4, 12, você vai ter 12 oxigênios, ok? Ao invés de dizer que eu tenho só 1 enxofre, eu tenho 3 vezes 1, 3 átomos de enxofre Então eu tenho 3 átomos de enxofre aqui O alumínio está fora do parênteses, então ele não sofre a influência desse 3 Então aqui eu só tenho esse número que realmente está aparecendo aqui, que é o 2 Então eu tenho, olha só, 2 átomos de alumínio O que resta agora para você fazer é multiplicar pelas massas molares Então o meu átomo de oxigênio, eu tenho 12, só que cada um vale 16 Então, olha, 12 vezes, acabou a 30 Aqui de azul mesmo Olha, 12 vezes 16, certo? Que vai dar, pelas pontinhas que eu já fiz no canto ali, olha, 192 Ok? 3 átomos de enxofre, só que cada um vale 32 Então, olha, 3 vezes 32 Vai dar 96 E aqui, olha, 2 átomos de alumínio, cada um vale 27 Então, 2 vezes 27 O pontinha rápido de cabeça aí vai dar 54 Ok? Somando tudo aqui, olha, eu vou ter 12 Sobe 1, 10, 19, 14 242 Professor, qual é a outra forma de fazer? A outra forma de fazer é você transformar isso aqui para um visual que fique mais prático de você encontrar Só que aí também você vai ter que tomar cuidado com o cálculo, né? Por exemplo 2 alumínios Vai permanecer 2 alumínios, olha Agora 3 vezes 1, 3 Então eu vou ter aqui um S, 3 3 vezes 4, 12 Então eu vou ter aqui, olha, o O, 12 E aí quando você for fazer a contabilidade Você vai chegar nesse mesmo resultado também O importante é você não ter medo De demorar aqui É melhor demorar e acertar Do que querer fazer tudo de cabeça e errar, né? Na hora do cansaço Todo mundo pode cometer falhas Então é só Aqui, olha, quantos que eu tenho? Doze Aqui, olha Quantos que eu tenho? Três Aqui, quantos que eu tenho? Dois Olha só como eu achei o mesmo valor Que eu achei aqui, olha Doze, três, dois Doze, três, dois E aí você vai fazer essas mesmas quantinhas aqui E vai chegar no mesmo resultado sem problema nenhum Tranquilo? Se eu ajudei, comenta aí Um grande abraço para todos vocês Sucesso!